Deputados que compõem a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa se reuniram com o representante jurídico do PROCON Maranhão para tratar sobre um suposto monopólio de frigoríficos e o aumento abusivo da carne bovina no Estado. Na ocasião, os parlamentares argumentaram que os frigoríficos não estariam repassando a redução de cerca de 30% no valor do produto aos consumidores finais. Nós estamos inconformados com o valor da carne praticado pelas casas de carnes para o consumidor considerando que nós conseguimos comprovar que o valor para a casa de carne, para o frigorífico diminuiu nos últimos 12 meses, algo em torno de 35%. Ou seja, se houve uma redução na fonte do produtor essa redução também tem que ser passada para o consumidor e na prática isso não estará acontecendo. Acontece com o combustível, acontece com vários outros produtos e no entanto aqui no Maranhão poucas empresas estão faturando muito com o comércio de carne prejudicando o produtor mas principalmente prejudicando o consumidor que está pagando um preço abusivo. O deputado Júlio Mendonça defendeu a fiscalização e disse que é um problema complexo já que envolve toda uma cadeia produtiva. O problema não é tão simples, é complexo porque envolve toda uma cadeia produtiva onde está sendo muito mal remunerado as pessoas que produzem, no caso os criadores e comprando muito caro as pessoas que estão na ponta do consumidor. Então alguém está ganhando mais do que devia. Ele está gastando prejuízo, inclusive, com algo que é tão importante que é a proteína animal mais consumida no Brasil. Para o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos trata-se de um debate importante para a sociedade maranhense. Durante a reunião, os deputados solicitaram ao PROCON um levantamento do preço do produto vendido nas casas de carne do Maranhão. O consumidor final não sentiu a redução do preço da carne abaixou o combustível, baixou vários outros setores primários e secundários então a gente precisa fazer com que essa comissão junto com o PROCON e o Ministério Público faça com que os consumidores finais maranhenses possam comprar carne com preço menor preço com redução, preço justo, real porque o produtor rural está vendendo esse produto bem abaixo do preço, aproximadamente 30% abaixo com relação ao ano de 2022. O PROCON se comprometeu em apresentar os dados à comissão. Foi informado ainda que em caso de abuso na cobrança do valor do produto o estabelecimento será notificado.